Você, meu amigo, o que é ser feliz? Diz aí! Eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, pode crer, eu sou feliz. Afinal, o que é ser feliz? Para um velho aprendiz, um nobre mortal, é chegar da labuta cansado. E ouvir meu cachorro latir no quintal, é agradecer pelo trampo, pelo seu suor e pelo seu patrão. É saber que tem sempre na mesa da sua casa o arroz e o feijão, eu sou feliz. Eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, pode crer, eu sou feliz. É ver os meus filhos brincando, ajudar o amigo quando precisar. É ver minha família unida, é deixar a vida me levar, é agradecer Jesus Cristo. A vida, o pão, o leite, o café, é ser livre, ter paz e saúde, e nunca perder a fé. Eu sou feliz, eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, pode crer, eu sou feliz. É correr, é jogar uma pelada, é tocar um pagode tranquilão, é ligar a TV no domingo. E ver o meu time campeão, é ver os acertos nos erros, o jogo só acaba quando chega ao fim. E mesmo se o jogo acabar, que no fim disso tudo eu seja feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, eu sou feliz. Eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, pode crer, eu sou feliz. Eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, pode crer, eu sou feliz. Eu sou feliz, muito feliz, de bem com a vida, pode crer, eu sou feliz. Muito bem, muito bem, olha só, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Felizberto. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo agora. Hoje é dia 25 de janeiro do ano 2021, segunda-feira, 19 horas, no ar o programa de Bem com a Vida. Primeiro canal de TV online, independente, 100% ao vivo, daqui da cidade de Ubar, Minas Gerais, para todo o Brasil. E você, continue curtindo, continue comentando que a nossa festa vai ser na sexta-feira com o sorteio dos brindes, hein? E o pessoal está compartilhando aos montes. Muita gente compartilhando os vídeos depois, no dia seguinte. Esse final de semana muitas pessoas compartilharam e com isso estão ganhando, cada compartilhamento, 5 pontos. Claro que a possibilidade da pessoa ganhar é muito maior, viu? Esse programa é totalmente dedicado a você e se você não puder assistir ao vivo, você pode assistir também as reprises. Aqui no Facebook, no meu canal no YouTube e também no site de bemcomavida.tv. Ok, pessoal? Muito bom, muito bom. E olha só, vamos dar uns abraços aqui. A Lenir está sempre presente, né? Mônica Parma, Fernanda Jacó Soares, Laura Gonzaga, a vó do nosso querido Gabriel aqui. Está boa, dona Lola? Neide Maciel, Zalizibete, esse nome ainda não tem. Zalizibete, está boa? Como é que vai? Elma Jacó, Maria Zilda Correia. Vai aqui o pessoal aí, Neide Maciel, Juliá Lira Siqueira, está bom, Juliá? Tudo bem? Verônica Alves, Sara Jacó. E aí vai, Luziene Burato Parma. E olha o pessoal chegando. Marinha do Rosário, muita gente aqui. Juraci Milagres. Júlio César, Águaluza. Está bom, Júlio César? Tudo bem, né? Vamos lá, gente, nós temos um prazo até 7h30 que o doutor Munir vai entrar falando um assunto muito importante também a respeito da felicidade. Ele é médico psiquiatra e veio trazer essa pílula muito importante para nós que queremos ser felizes. Sempre é o principal objetivo do ser humano é encontrar essa tal de felicidade. E o tema do nosso programa hoje é um tema até um pouco polêmico, diferente, né? Presta atenção, felicidade é ter uma bicicleta, liberdade é não querer duas. Que coisa, hein? O que será que quer dizer isso? A nossa enquete está aí, Gabriel? A enquete está no ar. Você concorda que a felicidade está diretamente ligada à simplicidade? Pode, sim ou não? Pode votar se você quiser, mas se você quiser esperar eu concluir, eu falar o que é isso, o que eu estou pensando, de repente você muda de ideia. Tá bom? Presta atenção aí. Vamos lá. O que é então, meus amigos, a felicidade? Ah, antes disso eu quero dizer para vocês que nós estamos com um programa hoje, um programa de instalação aqui no computador, porque teve um problema num dos nossos programas que nós temos habituados de trabalhar, então nós colocamos esse outro aqui. Tem alguma diferença, pouca, mas é imperceptível, tá bom? Só para vocês saberem, viu? Muito bem. O que é a felicidade? Vem do latim felicitas, que significa fecundo, produtivo, ou seja, a felicidade tem a ver com movimento, com atitude, com trabalho, com a ação. Tanto é que se você estiver andando de bicicleta e você parar, você cai. Você concorda? A bicicleta ela é movida, ela vai pelo movimento. Você vai pedalando e vai se equilibrando ali e vai seguindo o seu caminho, mas se você parar, cai. Então a felicidade tem a ver com atitude, com movimento, com trabalho, com energia, não é? De você praticar alguma coisa, fazer alguma coisa, preencher sua vida com boas coisas, com bons trabalhos, não é? Muito bem. Então assim, e o que é realmente, além da felicidade, o que é essa tal de liberdade, né? O que é liberdade? A liberdade, quando eu falei que é você não querer duas. A liberdade, Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tem muita gente que confunde liberdade, ah, eu sou livre, faço o que eu quero. Tem preço. A liberdade é como se fosse, gente, um trem, né? Dois trilhos do trem. Um deles é a verdade e o outro é a responsabilidade. Nós só podemos ser livres através da responsabilidade pelos atos que nós estamos cometendo. Então quando a gente coloca a verdade e coloca também a responsabilidade, aí sim você está livre para ser quem você é. Então é uma coisa muito fácil da gente entender, porque o que acontece muito na vida são as prisões, as prisões do ego. As pessoas ficam muito presas na quantidade, no ter e esquece do ser. Vamos falar a respeito disso. Eu estou me lembrando aqui de uma poesia que eu sempre falo nas minhas palestras, a respeito da felicidade. Aliás, a palavra felicidade começa com fé, né? Fé-licidade. Dizendo para nós que para uma pessoa ser feliz, ela precisa ter a primeira coisa, é fé no Pai Criador. O principal mesmo da vida é a espiritualidade. Nós estamos aqui, não é de brincadeira. Tem um propósito muito alto que muitas vezes a gente passa a vida inteira e não percebe. Então fique ligado, preste atenção. Felicidade, uma poesia que muita gente conhece, mas é sempre bom a gente relembrar. Presta atenção. Alguém bateu na minha porta. Desprezei, não fui abrir. Eu pensei que fosse a saudade que vive a me perseguir. Bateu de novo com força, mas depois não insistiu. Desceu as escadas de mansinho e depois partiu. Mas deixou escrito na porta as palavras fatais. Eu sou a felicidade, não voltarei jamais. O que essa poesia está dizendo? Que quando a felicidade bate na nossa porta, nós temos que segurar ela. E onde ela está? Veja só. Uma vez, três profissionais foram procurar um sábio que era considerado o homem mais feliz do mundo. E o sábio é muito feliz, está sempre feliz. Vamos saber dele qual que é esse segredo. Então foi lá. Um empresário, um político e foi um filósofo. Filósofo. Três. Chegou o empresário e falou assim, sábio, fala a verdade pra mim. Você é feliz porque você tem muito dinheiro? Você é feliz porque você tem muitas posses? Você é feliz porque você tem muita coisa na sua vida? Muita coisa material? Aí o sábio respondeu assim, não. Eu não tenho muitas coisas materiais. Eu tenho o suficiente pra eu viver bem. Isso pra mim já me basta. Aí já jogou uma água fria no empresário. Daí a pouco veio o político. Sábio, você é feliz porque você tem um poder sobre as outras pessoas? Quer dizer, falando dele, né? O político tem um poder. Então de você ter um poder sobre as outras pessoas, o sábio respondeu assim, não. O poder que eu estou procurando ter é sobre mim mesmo. Porque o poder sobre o outro é ilusão. Olha o que o sábio falou. Aí o político já ficou desarmado com ele. Aí veio o filósofo. Sábio, você conhece filosofia? Você tem conhecimento das coisas da vida? Você tem conhecimento da história, da geografia, da ciência? Ele respondeu assim, o conhecimento que eu tenho é através da reflexão que eu faço de mim mesmo. Olhando a minha vivência, aprendendo com os erros que eu cometo às vezes na minha vida ainda e aprendendo comigo através da reflexão. Porque eu quero aprender na vida, isso o sábio falando, eu quero aprender na vida apenas pra ser uma pessoa melhor. E eu sendo uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa melhor para o outro também. Então vocês vejam só, eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza. Eu não acho que a pessoa pra ser feliz tem que ser pobre, não é isso não. Eu estou dizendo é que a gente não pode ficar escravo do dinheiro. Nós temos que sim buscar prosperidade, nós temos que buscar ser vencedor, mas nós não podemos basear nossa vida só nisso. Porque tem uma outra história bonita que eu conto nas minhas palestras também, que é a história de uma menina que estava passeando num jardim e ela viu uma borboleta espetada num espinho, presa num espinho. E ela chegou lá e fez assim na asinha da borboleta, a borboleta saiu e saiu voando. Deu uma volta, posou no ombro da menina e contou um segredo pra ela. Ela cochichou um segredo no ouvido dessa menina e essa menina a partir daquele momento se tornou a pessoa mais feliz do mundo. Porque a borboleta falou pra ela assim, ô menina eu sou uma fada e você me libertou daquela prisão ali do espinho. Então eu vou te contar um segredo agora pra você ser feliz. E contou. E aí a menina foi passando o tempo, a menina sempre alegre, todo mundo gostava de ficar perto dela, tinha sempre uma boa palavra, um bom conselho, uma boa orientação. E as pessoas perguntavam a ela e ela não falava o que a borboleta tinha dito porque foi um acordo que elas fizeram. Ela se tornou uma moça, aí se casou, teve filhos, se tornou avó, envelheceu e chegou o momento dela fazer a partida, fazer a passagem. Pra outro plano. Então as pessoas já sabiam que ela ia morrer, foram até seu leito de morte e disseram, você passou a sua vida toda feliz. Toda. E nós queremos saber o que é que a borboleta te falou aquele dia que você passou a sua existência toda feliz. Conte pra nós. E aí então ela disse, bom, eu sei que eu estou de partida, então eu não vou deixar esse segredo morrer comigo, eu vou passar pra vocês. E ela disse assim, a borboleta aquele dia me falou o seguinte, preste atenção você, toda pessoa, por mais segura que ela possa lhe parecer, precisa de você. Toda pessoa, por mais segura que lhe pareça, precisa de você. Mostrando o que? Que a felicidade está em servir. Quanto mais nós nos dispusermos a servir ao próximo, a nos doar, mais nós encontramos motivos pra viver. Não é você sair por aí fazendo caridade sem parar e até às vezes sendo enganado por pessoas aproveitadoras. Não é isso não. É você se doar dentro daquilo que é real, dentro daquilo que é palpável. Pra gente poder se doar, nós temos que estar o quê? Nós temos que estar pleno em nós mesmos. Porque como é que nós vamos doar uma coisa que a gente não tem? Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então pra eu dar amor, pra eu dar carinho, pra eu dar respeito, pra eu dar consideração, não é? Eu preciso ter isso dentro de mim. Então nós vamos nos alimentar primeiro pra poder ser um servidor. Servir a dor do outro. Servidor. Serve a dor. A dor não é dor física, de pessoa tomar um beliscão, cortar uma mão, não é isso não. A dor da necessidade, a dor da tristeza, do desamparo, a dor da solidão, do medo, da ansiedade. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante, você servir a dor do próximo. Então assim, Mário Quintana, pra mim um dos maiores poetas brasileiros, mas foi morar, eu já contei essa história que eu vou repetir. Ele foi morar num jornal, que eles contrataram ele, e colocaram ele pra ele morar num quartinho pequenininho, acho que menor que esse estúdio que eu tô aqui agora trabalhando. Eu, mas o Gabriel. E aí ele falou, Mário, você é um jornalista, um escritor famoso, vai morar aqui nesse cubículo? E o Mário disse assim, eu não vou morar aqui não. E onde você vai morar então? Eu moro em mim, Mário respondeu. Essa aqui é a minha casa. Olha só o que esse homem falou. E disse, é até bom o quarto ser pequeno, que eu não vou perder minhas coisas. Então onde eu fico ouvindo essas coisas, essas pessoas muito inteligentes, essas pessoas que têm respostas pra muitas coisas na vida da gente, que a pessoa às vezes passa a vida inteira correndo atrás de uma coisa, que nem ela sabe o que é. As pessoas às vezes passam a vida inteira correndo atrás de uma coisa, quando ela para, o que eu tô fazendo na minha vida? Peraí, que prisão é essa do meu ego, que eu tenho que me mostrar sempre melhor do que os outros? Por que eu tenho que sacrificar minha saúde, sacrificar meu sono, sacrificar meu bem-estar, pra começar a fazer parte de um processo, de uma engrenagem que foi colocada pra nós como ilusão. Porque a gente não pode ficar presos nessas prisões do ego. Tudo que é em excesso não é de Deus. Deus é o justo. Olha a palavra. Justiça. Justo é a medida exata que nós precisamos ter. Nem mais, mas também nem menos. É o suficiente. O que é suficiente pra nós. Deus é a própria suficiência. Ele nos basta por ser quem ele é. Então a gente, assim, esse peso que é sujeito a pessoa carregar pro resto da vida, pra querer, assim, ter mais do que ela precisa. Pra que você vai querer ter mais do que você precisa? Pra quê? Pra você passar a vida inteira carregando peso? Presta atenção nisso aí. Repito, não estou fazendo apologia à pobreza. Estou apenas trazendo consciência pra todos nós, pra mim também, pra gente ter medida certa nas coisas dessa vida. Então trouxe essas histórias a respeito dessa felicidade, dessa bicicleta que fala, né? Felicidade é ter uma bicicleta e liberdade é não querer ter duas, porque a pessoa fica prisioneira do ter. Passa a vida toda prisioneira de ter. E esquece de ser. Ser o quê? Ser uma pessoa alegre. Ser uma pessoa feliz, bem resolvida. Aquela pessoa que acorda de manhã, Ah, Bruce, que bom que eu estou vivo. Aquela pessoa que tem gratidão no coração. Aquela pessoa que não quer só pra ela. Que não tem egoísmo. Que quer compartilhar. Aquela pessoa que quando sente uma pontinha de inveja no coração, fala assim, peraí, que isso? Eu não posso ficar com inveja do meu irmão. Eu não posso querer o que o meu irmão tem. Porque é dele. Eu posso sim buscar, me espelhar nele pra poder crescer. Entende? Então tudo isso, esse trabalho espiritual que nós estamos fazendo nesse programa de hoje, é pra levar pra nossa vida profissional, e é levar pra nossa vida familiar, pra nossa vida pessoal. Muito importante essa frase, é de uma pessoa, é de uma pessoa, não é minha, felicidade é ter uma bicicleta. Eu acrescentei a palavra liberdade. Mas essa frase, felicidade é ter uma bicicleta, e não querer ter outra, é de outra pessoa. Não é minha não. Fique bem claro isso. Eu acrescentei a palavra liberdade, que eu acho que quando a pessoa quer mais do que precisa, ela está prisioneira. Prisioneira do materialismo. Prisioneira das coisas que não vão ser levadas embora daqui da terra. Vão ficar por aqui. Nós só vamos levar daqui aquilo que nós estamos aprendendo. É o conhecimento. Aquilo que vai lá no nosso espírito. Aquilo que nos coloca como pessoas verdadeiras, como filhos de Deus. Aquelas pessoas de consciência. Então, assim, eu estou trazendo esse alerta para todos nós, para a gente parar para prestar atenção, se nós não estamos desperdiçando o nosso tempo de vida com coisas que não vão ser aproveitadas. Porque tem pessoas que estão renunciando à família, renunciando a si mesmo, não estão se cuidando, não fazem exercício físico, não visitam as pessoas, não conversam com os amigos, é só correndo atrás, querendo, querendo, quero mais, quero mais, quero mais. Uma eterna insatisfação. Essa fome, essa fome de ter, não faz muito bem para as pessoas. O ser humano não veio aqui para isso. Se nós viessemos aqui para isso, nós levaríamos com a gente. Concordam comigo? Então, o que nós viemos fazer aqui? É para aprender. Aí sim, nós vamos levar o nosso aprendizado. Ok? Vamos ver como é que está aqui, gente. Nós somos com 52 pessoas, é isso? Gabriel, quantas pessoas? Aqui tem 49. Aqui tem 50. Olha só. Ana Maria Gonzaga, Julmar Braga, Luziane Burato Parma, Sara Jacó, gratidão, Edna Pujone, Régia Jacó, lindas palavras, Ana Maria Gonzaga, bem realidade, verdade, Mônica Parma, Luziane, Maria Rosário Ferreira, Lucinha Menezes, Cucula, tudo bem, Cucula? Cucula é... É, o Gabriel até gosta, Cucula é um espetáculo, está sempre alegre, alto astral, não é Cucula? Bonita, inteligente, Pamela Alves, ei Pamela, você está boa? Leny, olha só a Leny, Leny, você vai ganhar o prêmio do hotel? Juliá Siqueira, eu quero o Leny, está falando aqui. Marido Carmo Vilela, eita, nós aqui, Iva Patrícia Françoso, muito bem, muito bem, meus amigos, olha, vamos fazer rapidinho, Gabriel, os patrocinadores, vamos entrar? Não é? Vamos falar, os patrocinadores não, os nossos parceiros, vamos começar aqui, primeiro que nós vamos falar, gente, é o Asas da Fraternidade, olha o que eu falei aqui, o compartilhamento, a gente compartilhar aquilo que nós temos de bom, nós temos aí, Asas da Fraternidade, parceria com o grupo Asas, lá do bairro São Domingos, parceria com a loja maçônica Fraternidade Ubaense, essas pessoas que fazem o bem à humanidade, que nós temos agora lá, olha lá, que as cestas básicas já foram distribuídas, mas nós já distribuímos mais cestas básicas, eu quero contar com a sua presença nesse projeto, as pessoas ainda, algumas pessoas só que se manifestaram até agora, dizendo que querem participar com alguma coisa, um exemplo, até a Juliana Jacó, que se propôs a dar aula para alunos que estão com problema na escola, a Iva Parma também, que se protificou já, já até cedeu uma cesta básica, enfim, eu conclamo você a se unir a nós, um abraço para o Tiago Zampieri, que veio aqui, inclusive, nesse final de semana, reformou o estúdio todinho, ele, mas o Sérgio, um abraço para o Sérgio, um abraço para o Tiago, grato aí pela participação, gratuitamente, não cobraram nada, porque sabem da necessidade do nosso programa, amém? Obrigado, Tiago, obrigado, Sérgio, vamos lá, próximo, próximo é a Asas da Fraternidade, o cantor Marcos César, o cantor Marcos César, veio aqui no programa, sexta-feira, é o rádio, é radioidigital.com, o cantor Marcos César, ele é parceiro agora no nosso projeto, um abraço Marcos, um abraço Regia, deu Gabriel? Não está funcionando, é o programa novo, né? Mas não tem problema, nós estamos falando aqui, um abraço para o Marcos César, um abraço para a Regia também, empresária do cantor, muito bem, próximo, Carolina Baby, dá para sair? Também não deu, travou, não tem problema nenhum, Carolina Baby é a empresa que fica lá em Diamante, do Áureo Calçado Barbosa, um abraço para você Áureo, muito obrigado pela sua participação no programa, pode falar, vamos falar na ordem, pode falar, não tem problema nenhum, Aifus Estofados, o Gabriel me falou uma coisa, porque o programa nós tivemos que readaptar aqui, mas se Deus quiser, na próxima vez, nós já estamos tudo organizados, Aifus Estofados, do meu querido amigo, Ivanildo e da Marcela, está oferecendo aquela poltrona linda para você decorativa, na sexta-feira agora, dia 29, um abraço para a Aifus, Joartes Interiores, da Josiane Grupo Moreira, Josiane, outra vez eu errei, Josiane Grupo Moreira, e do meu prezado amigo também, que é parceiro do nosso programa, que é o marido da Josiane, que está sempre conosco aqui também, um abraço Josiane, são dois quadros, duas mandalas, o Ronaldo, duas mandalas que vai oferecer para você, duas pessoas que vão ser sorteadas, lindo, lindo, lindo os quadros da Joartes, você merece. Próximo, o loteamento Inês Grupo, fica, oh gente, o bairro Inês Grupo, tem mais de 40 anos, foi loteado, é uma fazenda, ainda tem uns lotes lá para você, comprar, e aí construir a sua casa, perto do coração de Ubar, lotes de 360 metros quadrados, você pode muito bem construir sua casa, entre em contato, com o loteamento Inês Grupo, construa sua casa lá, pertinho do centro, você merece. Um abraço para o pessoal do loteamento Inês Grupo, Josiane, um abraço para você. Próximo, Eneida de Lázaro está oferecendo, uma torta salgada de 2 quilos, você pode, a maravilha, a torta da Eneida, um abraço Eneida, tudo de bom. Próximo, Farmelhora, essa farmácia gente, está agora onde era a antiga drogaria americana, não é mais a drogaria americana, até o logomarco aparece um pouquinho, é Farmelhor, a Farmelhor é do meu apresado, é o Jorge, Jorge Júnior, viu? E eu quero mandar um abraço para ele, quero mandar um abraço também para a minha querida, a doutora Camila, dentista, e também para o Luiz Guilherme, que eu tive a oportunidade de conhecer agora. Farmelhor é ali na Praça da Independência, você vai lá que você vai adorar, tudo diferente, não é mais a drogaria americana, não estou repetindo aqui para você. Próximo, Maria Eugênia, a torta da Maria Eugênia de chocolate alpino é maravilhosa, um quilo de torta você pode ganhar, essa torta é a melhor do Brasil. Um abraço Maria Eugênia. Próximo, Bebê Alto Peças está oferecendo para você essa bandeja aí de inox, para você fazer um buffet, coisa maravilhosa para você, para a sua cozinha, para a sua vida, para a sua casa. Um abraço para o José Honorato, para a Vilma, para o Braulio e para o Bruno. Bebê Alto Peças. Próximo. Dois doces. Maria Aparecida Cruz Pinheiro está oferecendo aquele bolo, olha que bolo lindo. Você, na sua festa de aniversário, qualquer que você precisar, está aí dois doces para você. Um abraço Aparecida. Outro. Doutor Munir Jacó, que vai estar daqui a pouco agora, falando da saúde plena. O doutor Munir Jacó mora em Pouso Alegre. Doutor Munir Jacó é filho, né? Filho do meu irmão, meu sobrinho. Médico Psiquiatra vai estar trazendo uma pílula de saúde plena daqui a cinco minutinhos no máximo para você. Fica ligado no nosso programa. Imperdível. Um abraço Munir. Próximo. Lanchonete da Amanda. Está oferecendo aí 50 salgadinhos sortidos para você. Lanchonete da Amanda tem aplicativo de soluções delivery. Maravilhoso o salgadinho dela. Um abraço Amanda. Tudo de bom. Próximo. Ah, o Marco César apareceu aí. Agora sim, Marco César. Está aí, Regia. Está aí o Marco César. É rádio uaidigital.com Nós temos parceria agora. As nossas mensagens dos nossos livros já estão saindo na rádio do Marco César, viu? Marco César, o cantor lubaense. Um abraço. Vai lá. Doutor Hernani, meu grande amigo dentista. O doutor Hernani fica ali na rua Altivo Brandão 29. Fica ali perto da Fagoc para você saber mais ou menos. Pertinho da Fagoc. Rua Altivo Brandão 29, barro Santana. Odontologia especializada. Doutor Hernani está tratando os meus dentes aqui. Eu estou muito satisfeito. Ele está tratando os meus dentes e também a companheira, a amiga, né? Quem é uma amiga? A companheira esposa do Jorge lá da farmácia que está também tratando os meus dentes. Olha só. Nós estamos todo mundo fazendo uma grande família aqui nesse momento, né? Muito bem. Próximo. Top Cell. Olha só. Hoje o mesmo eu estive lá. Eu fui lá na Top Cell hoje e conversei com o Jonathan. O meu fone de ouvido estava com defeito. Ele consertou para mim na hora, gente. A esposa dele, Romelita. Viu, Romelita? Agora eu lembrei. É um nome diferente, né? Romelita. Mas eu lembrei. Romelita. Muito grato aí pela sua participação. O Jonathan tem compra, vende, troca celulares seminovos, conserta grandes variedades de eletrônicos. Fica ali na Antenor Machado. 507. Pé da linha do trem ali. Tá bom? Um abraço, Jonathan. Próximo. Ah, está oferecendo para nós aquele... Um fone de ouvido, viu? Lindo, lindo, lindo. Cor azul. Tá? Procedo dia 29. Próximo. O Baense Oplaz Hotel que a Lenita doida para ganhar. Quem ganhar essa... Quem for sorteado para o hotel tem direito a uma noite lá acompanhado, claro, com café da manhã, panheira de hidromassagem, né? Todo aquele aparato que tem um hotel e você vai ficar muito feliz. Geraldo de Oliveira Júnior, um grande abraço para você, viu? Próximo. Distribuidora Aladim de Perfumaria e Higiene Pessoal do Marco Antônio de Souza. Está oferecendo aquele kit shampoo e condicionador. Você vai amar. O perfume que ele sorteou da vez passada e ele me deu um de presente. Maravilhoso o perfume. Muito bom, viu? Grato aí para você, Marco Antônio. Próximo. Lucinha Menezes. Lucinha Menezes está oferecendo um acessório para você, mulher, é claro. Ganhou, vai na loja dela, vai personalizar esse acessório de acordo com a sua idade, com o seu pote físico, para ser uma coisa realmente, assim, condizente com você. Lucinha Menezes, um abraço para você, grato pela sua participação. Próximo. Juliana. Pastora Juliana. A pastora Juliana está oferecendo uma torta salgada. Também, olha só. Que linda, linda, linda. Fica ali, perto da Mineirinha, na beira Rio, indo para a rodoviária, lanchonete da pastora Juliana. É o ponto muito ilegal aqui na cidade de Ubar. Vai lá que você vai adorar o que ela tem para te oferecer. Um abraço, pastora. Tudo de bom. Pantanal. Eita, Pantanal. Fica ali, exatamente, ali, gente, na Avenida do Senador Levinho do Coelho, na esquina com a Sibrace. Pantanal tem rações, que eu compro só ração lá, que eu tenho quatro cachorros. Produtos para animais, para aves, para bois. É uma loja muito sortida, muito variada. E você vai amar comprar na Pantanal, porque eu só compro lá. Um abraço para o Givanildo e um abraço para o Braulio, lá da Pantanal. Tudo de bom. Vamos lá. O livro Altaneira, do meu irmão Munir Jacó, também está oferecendo esse livro maravilhoso para você, que fala a respeito de um médico formado, recém-formado, vai trabalhar numa cidade e chega lá e encontra muitas barreiras de ordem ética, moral e etc. Um livro imperdível. Tá bom? Você pode ganhar esse livro no dia 29. Acabou? Tem certeza? Não. A Carolina eu falei naquela hora, né? Carolina Baby, um abraço para o Auro Calçado Barbosa, né? A Clínica São José está oferecendo essa necessaire aqui para você. Essa necessaire é lotada de produtos de beleza. Tem cremes, hidratantes, antirrugas. Tá cheio de coisa aqui. Você vai adorar. Além da necessaire, tem as coisas que estão aqui dentro, os produtos. Um abraço para o Ibrahim, para a Dodora, para o Munir, para o Ibrahim Jacó Neto, para a Mariana. Toda a equipe da Clínica São José no calçadão deputado Ibrahim Jacó. Mais quem? Mais que alguém? Universo Solar. Universo Solar. Universo Solar, você quer parar de pagar energia elétrica? Faça um orçamento sem compromisso aqui conosco. Mande sua conta de energia, faremos um orçamento para você economizar 97% da sua conta de energia elétrica. Para que você vai ficar pagando? O energia solar é o momento. Viu? Marcela Modas. Marcela Modas de Guidoval está oferecendo uma blusa masculina ou feminina para você. Você vai na loja e escolhe lá. Olha que maravilha. Um abraço para minha querida amiga Vânia. Vânia, tudo de bom para você em Guidoval, viu? Sucesso para você. Kibbe da Aziza da minha querida irmã Sônia. Kibbe assado, frito, ou melhor Kibbe de Ubar. Um abraço, Sônia, tudo de bom. Geraldo Magera, meu amigo lá de Macapá, que faz essas artes para você. Se você quer fazer uma arte legal, quer fazer um cartão também, ele faz cartão profissional, entre em contato com o Geraldo. é um ótimo profissional, viu? Recomendo. Próximo. Pizza da Maria Helena Costa. Helena está oferecendo uma pizza marguerita, uma delícia as pizzas da Helena. Você pode ganhar no dia 29. Um abraço. Próximo. Acabou. É. Um abraço para a doutora Camila. Doutora Camila, dentista, minha dentista, também, além do doutor Hernani, trabalha lá, esposa do Jorge Luiz, lá da... Jorge Luiz, olha o nome. Jorge Luiz Gonçalves Ferreira João. Esse é o nome do meu querido amigo, tá? Um abraço, Jorge. Se você quer ser parceiro, entre em contato conosco. Zap 98467-6653. Entre em contato. Lenir já arrumou uma parceira para a semana, para mês que vem, viu? Uma massagem, eu estou sabendo já. Nós já temos, ó, você quer oferecer alguma coisa para o nosso programa? Conhece alguém que quer participar? Fala conosco. indique a gente para poder trazer prêmios para você ganhar, não é para mim, não. É você que vai ganhar os prêmios. Tá bom? Então, eu estou esperando você manifestar os temas agora. O tema para a próxima quarta-feira, eu falo depois. Depois eu falo. Vamos colocar agora no ar, presta atenção, um vídeo especial do doutor Munir Jacob Vila, da cidade de Pouso Alegre, a respeito de felicidade. Vamos lá. Olá, nessa segunda pílula nós vamos falar sobre felicidade. Palavra muito buscada, sentimento muito buscado e almejado por todos os seres humanos. E a maioria das pessoas vivem a vida inteira procurando a felicidade. Mas por que a maioria das pessoas não se sentem felizes? E por que elas ficam sempre se comparando com outras pessoas? Primeiramente, temos que dizer que a felicidade está ligada a um sentido, sentir-se bem consigo mesmo perante ao mundo independente do que aconteça. E esse sentido ele tem a ver com transcendência. Transcendência é algo de espiritualidade, algo que vai além da nossa matéria. Isso quer dizer que ao encontrarmos nossa vocação de fato na Terra é que vamos encontrar esse sentido e consequentemente vamos encontrar a felicidade. E a partir do encontro desse sentido, dessa busca, nós vamos poder retribuir a nossa vocação atingindo outras pessoas. é bem claro que existem dois sentimentos básicos que o ser humano tem com ele, que ele busca e que são essenciais para ele. Ser amado e ser reconhecido. Se não tem essas coisas, o ser humano não consegue prosperar. Diante disso, para ser amado e ser reconhecido, nós precisamos estar interagindo com a sociedade e ajudando a sociedade. Vou encerrar aqui essa pílula falando uma frase de Carlos de Andrade e também uma frase de minha própria autoria. Carlos de Andrade diz ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Olha que frase profunda. E a minha reflexão é a seguinte, frase de autoria própria. A felicidade só é possível quando conseguimos atingir as pessoas através do amor, pois o amor é transformador. Um forte abraço e até a próxima pílula. Muito bem, doutor Munir, que ótimo. E você estará aqui, ele estará, gente, conosco toda segunda-feira. Olha que bênção. Não é bom? Doutor Munir estará aqui conosco. Grato, munir. Um abração para você. A Cláudia Ferreira, estou gostando muito do tema. Que bom, Claudinha. A Lenir, eu quero tudo. A Lenir quer tudo. Carminha Gonzaga, Verdade, Viviane Martins, Iva Parma, Munir Jacó Filho, Lenir estará aí. Virgínia Gomes, muito bem, Virgínia. Sara Jacó, a Cucula, a Cucula está aqui, participando, hein, Cucula? Está demais, Cláudia Ferreira, que bom demais a conta, Opa, que bom. A Régia, muito bem. Nós já estamos, gente, olha só, que maravilha, né? Eu espero que eu tenha trazido para vocês hoje, assim, isso aí, gente, um assunto para dia. Isso é para fazer um workshop, mas é um resumo do resumo. Felicidade, vou repetir, é você ter uma bicicleta e não querer ter duas. Ou então, felicidade, é você ter uma bicicleta e liberdade, é você não querer ter duas. Quer dizer o seguinte, que tem aquilo que você, se baste para você. Isso pode aplicar. Olha, eu fui fazer um casamento, sábado passado, eu até mostrei a foto ali, todo dia, fiz um casamento sábado passado, dia 16. Eu falei no casamento, a respeito disso. Felicidade, é ter uma bicicleta, e não querer ter duas. Você tem seu marido? Para que você vai procurar outro? Você não tem sua mulher? Para que você vai procurar outra? Você não tem sua casa? Para que você vai arrumar mais outra casa para você? Ficar arrumando um monte de problemas. Entende, gente? Tem aquilo que te basta para você dominar, ter domínio sobre as suas coisas, não as coisas de dominar. Ok? Ficou claro? O tema do nosso programa da quarta-feira que vem é choque. Essa quarta agora é show, viu? O tema é Egregora. Palavra estranha, né? Você sabe o que é, Gabriel? O Gabriel não sabe o que é Egregora. Muita gente que está ouvindo também deve saber, não. Egregora, uma poderosa força espiritual. Palavra de Chico Xavier. Eu vou pegar um texto do Chico Xavier que ele escreveu a respeito de Egregora e vou explanar esse texto de Chico Xavier. O que é Egregora? Sabe o que é Egregora, gente? Vocês já notaram quando você chega em um lugar e sente o ambiente carregado? Já notaram quando você chega em um lugar e sente o ambiente alegre, calmo, leve? Isso é Egregora. Egregora é a energia que fica impregnada nas coisas. Então, por exemplo, hoje, esse final de semana, nós reformamos todo o estúdio aqui. Pintamos as paredes todas de branco. Tiramos os entulhos que estavam aqui dentro. A energia do lugar já mudou. Quando você vai morar numa casa que você alugou, um exemplo assim, a energia das pessoas que moraram lá está lá naquela casa. Então, essa Egregora é uma coisa muito séria. E eu estarei dissertando, explanando, melhor dizendo, esse texto de Chico Xavier. Te espero quarta-feira, ao vivo, nesse mesmo horário. Tá bom? Quero mandar um abraço para a Cristiane, lá da Novalto. Cristiane, você está com o Covid, mas você vai ficar boa. Eu tenho certeza disso, viu? Um abraço, Cristiane. Vamos ver mais o que é a enquete. Vamos ver como é que ficou a situação da enquete. A enquete é, você concorda que a felicidade está diretamente ligada à simplicidade? Sim ou não? Gabriel. 94% disse que sim, 6% disse que não. 94% falaram que sim, que acreditam que ela está ligada, e 6% que não. Eu estou no meio dos 94. Eu estou. Porque eu sinto que quanto à simplicidade, tem que saber também, o que quer dizer uma pessoa simples, né? Podemos fazer um programa só a respeito disso. Mas, na minha opinião, a felicidade está ligada na simplicidade. Porque uma pessoa, quando adota o estilo simples de vida, ela começa a chegar mais perto das coisas de Deus. Porque Deus é a própria simplicidade. Amém? Final de mais um programa de Bem com a Vida. Nós estaremos no ar na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Vamos dar mais uns abraços aqui. Quem é que ficou aqui? Cláudia Ferreira, Luziane Burato Parma, Boa Noite, Juliá Siqueira, É Nóis, Amigo, Carminha Gonzaga, Sabe as Palavras, Lilian Zanelli, Aí, Lilian, Munir Jacó Filho, Lenir, Marido Rosário, Maria Zilda Correia, Marlene Arcanjos, Cucula Pereira, Viviane Martins, Marido Rosário, Sara, Anderson Bosco, e muita gente aqui. Nossa senhora, Beatriz Esquiavão. Tá boa, Beatriz? E aí vai. Final de mais um programa. Põe a música pra nós aí, Gabriel. Já tá tocando? Amenta aí pra nós. Fiquem com Deus, ó. Beijo. Até a próxima. Eu sou feliz, eu sou feliz, muito feliz, de bem qual...